Eu sei que você está se preparando e muito para conseguir a sua tão sonhada vaga na residência médica. Tenho certeza também que você já se imaginou saindo do elevador daquele tão sonhado hospital que você quer tanto passar. Foi pensando nisso que a gente criou o Resumão MedCoff. O que é o Resumão MedCoff? São lives gratuitas todas terças e quintas no YouTube do MedCoff de temas mais importantes para a sua prova de residência médica. Então a gente vai discutir com vocês questões desses temas e dar um resumo. Aquele ponto importante, aquele conteúdo chave para a sua residência médica, para você ser aprovado. Te espero todas as terças e quintas no YouTube do MedCoff. Olá, boa noite para todo mundo. Eu sou a Isabela, sou médica pela UFRJ, infectologista pela USP. E esse ano, o Ministério da Saúde resolveu que vai atualizar o PCDT de hepatite B. Então, por isso, a gente viu que era interessante saber quais foram essas atualizações. Ainda não estão lançadas oficialmente, estão só como relatório de recomendações. Mas quem sabe caia aí alguma coisa na prova. Então vamos falar das atualizações do PCDT de hepatite B. Bora para a aula? Então aqui, né, o nosso tema. A ideia é revisar esse relatório de recomendações. Ele foi lançado como PCDT, mas já passou em consulta pública e está liberado na internet com esse nome. Então quem quiser dar uma consultada depois, uma checada, é relatório de recomendações do PCDT de hepatite B, o número é 807. Dá para achar facinho na internet para entender um pouquinho mais do que eu vou falar aqui na aula. Mas primeiro vamos relembrar a hepatite B. Não adianta falar do que atualizou se a gente não lembra nem o que é o vírus da hepatite B. Então a hepatite B é uma doença que, quando ela cronifica, atinge 0,52% da população. Para pouco, mas é 1,1 milhão de pessoas. Então tem muita gente vivendo com a hepatite B, uma doença que a gente ainda não tem um tratamento que cure. Ele é um vírus de DNA que tem entropismo pelo hepatócito. Já vou falar um pouquinho mais do vírus para a gente entender como ele funciona e por que é tão difícil curar ele. E a transmissão é basicamente no contato com o sangue e contato sexual. Então o sexual ainda é muito importante hoje em dia, é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Tem que orientar os pacientes ao uso do preservativo. As populações de risco, a população que é profissional do sexo, tem um risco maior de se expor ao vírus. Então tem que ficar atento nessa população e também na violência sexual, porque é uma das formas de transmissão do vírus B. Outra transmissão importante é a percutânea, principalmente para nós, profissionais de saúde. Se tiver algum acidente com o material biológico, pode haver o risco de transmissão pela hepatite B. Então tem que ficar ligado que a transmissão percutânea também é muito importante nos dias de hoje. A vertical e a parenteral também ocorrem, né? A parenteral era mais comum com a transfusão de sangue quando a gente ainda não pesquisava o vírus B. Hoje em dia isso já é checado na bolsa de sangue, então ninguém mais vai ter uma transmissão parenteral. E a vertical, ela ainda existe, né? Ela é importante porque os recém-nascidos que nascem já em contato com o vírus B têm uma cronificação de 90%. Então a gente tem que se atentar, fazer o rastreio nas distantes para que não haja transmissão vertical. E em relação aos adultos, né? Quando tem ou transmissão sexual, percutânea, parenteral, só 5% vão cronificar. Ou seja, 95% curam, mas 5% vão ficar com o vírus aí a vida toda. E é dessa população que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Então, para lembrar do vírus, esse aqui é o vírus da hepatite B, né? Esse daqui, ele é um vírus que tem duas camadas de DNA. Qual que é o problema dos vírus de DNA? A gente não consegue mandar eles embora. Então, todos os vírus de DNA, se a gente falar dos vírus da família Herpes, o vírus do HIV, que é de RNA, mas tem lá a transcrição para o DNA e é integrado ao nosso material genético, né? O nosso DNA. A gente não consegue mandar eles embora. Isso é muito difícil até para a gente pensar em cura, que também é o caso do vírus B. Então, ele tem essa dupla camada aqui de DNA. A camada de fora tem os antígenos de superfície. Então, o S é sempre de superfície. A gente vai falar um pouquinho mais desses marcadores sorológicos da hepatite B mais à frente. Mas o que está na camada superficial, esse que está vermelhinho aqui na imagem, ele é o HBS-AG. Então, é o antígeno viral do vírus B de superfície. Na parte de dentro, na segunda camada desse DNA duplo, a gente tem o cor, núcleo, centro. Então, o que tiver ali dentro vai ser o antígeno C do vírus, né? O antígeno que é conhecido como HBC-AG ou AGHBC, porque está ali dentro. Faz parte dos antígenos, a gente saber a sorologia do vírus, olhando aí tanto o HBS-AG, o HGBC ou o HBC-AG, o AGHBC, a gente não consegue ver no sangue, porque ele está no núcleo, né? Então, ele vai estar só lá dentro do hepatócito, que a gente vai conseguir dosar no sangue, vai ser ponte HBC. Mas isso fica para o slide ali da frente. O que eu queria relembrar antes disso? Então, é um vírus de DNA e tem o grande problema que é a integração dele no DNA humano. Então, além de a gente não conseguir clarear o vírus, né? Mandar ele embora, ele também tem um potencial carcinogênico, que ele fica replicando um monte dentro do hepatócito e qualquer coisa diferente do nosso material genético que está lá dentro é considerado oncogênico. Uma hora essa replicação vai dar errado, né? Tem uma coisa que não é humana, é viral. Isso pode aumentar o risco de CHC sozinho, sem cirrose, sem dano hepático, só pelo vírus estar lá, isso aumenta a chance de ter o hepatocarcinoma, que é o CHC. Então, como que ocorre essa integração do DNA humano? Isso é importante quando a gente fala do tratamento. O vírus, ele forma esse CCC-DNA, que não é exatamente essa estrutura dupla do vírus. Ele, primeiro, ele é transcrito em RNA e ele passa por uma transcrição reversa para virar esse CCC-DNA. Então, por que que isso é tão importante no tratamento? A gente vai usar, a principal classe hoje em dia no tratamento, são os inibidores da transcriptase reversa, que é parecido lá com o do HIV, mas o HIV é um vírus de RNA, só que o processo é o mesmo. Ele é um DNA com essa camada dupla, que vai virar um RNA para depois virar o CCC-DNA, que é o que vai integrar o DNA dos nossos hepatócitos, que vai ficar aí nessa latência virológica para a vida toda, mesmo em quem já curou. Aqueles 95% que tiveram a doença aguda e conseguiram curar, vão continuar com o material genético no hepatócito. A diferença é que está controlado, está tudo lá quietinho, o sistema imune conseguiu conter o vírus, mas se tiver alguma imunossupressão, ele pode voltar. Quando a gente fala de tratamento, isso também é muito importante. Então vamos agora para a nossa primeira questão para consolidar o que a gente sabe do vírus B, o que a gente relembrou. Nossa questão é da USP de Ribeirão do ano passado, é uma mulher de 28 anos, que procura atendimento médico depois do irmão receber o diagnóstico de hepatite B. Ela está certíssima. Toda vez que um familiar, seja mãe, pai, irmão, tem o diagnóstico do vírus B, a gente tem que investigar a família toda justamente pela possibilidade da transmissão vertical, que lembra que a cronificação é super alta. Ela está assintomática e de exames laboratoriais a gente tem um HBS-AG negativo, um anti-HBC-IGG positivo, um HB-AG negativo e um anti-HBS positivo com um anti-HBE positivo também. Como que a gente interpreta esses resultados? Então eu já falei um pouquinho do HBS-AG, do HBC-AG, que nem está aqui na questão, mas vamos relembrar dos outros marcadores sorológicos do vírus B. Então a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o que é antígeno do que é anticorpo. Então o antígeno é aquela parte que é do vírus, aquela pequena partícula de qualquer coisa, não precisa ser um vírus, mas pode ser um outro micro-organismo, que o nosso corpo vai detectar como não-selfie e vai atacar. Então o que tiver AG é antígeno viral. O que tiver anti é anticorpo, é a nossa resposta imune contra o vírus B. Primeiro para falar é o de superfície, o mais comum, o AG-HBS ou o HBS-AG, pode aparecer aí das duas formas. Quando ele está positivo, significa que o paciente tem doença ativa no momento, ou seja, ele não teve cura, então ele está infectado, está agora com a doença. Na verdade, ele não teve cura depende do tempo, porque em uma medida só a gente não consegue dizer se ele é crônico ou se ele é agudo, mas ele está com a doença agora. está com o vírus lá, a gente viu esse antígeno de superfície. Agora, quando tem o anti-HBS, isso pode significar que o paciente foi curado ou foi imunizado. Então ele foi capaz de produzir anticorpos contra esse antígeno, contra o HBS, esse antígeno de superfície, mas esse antígeno, além de estar no vírus, ele também está na nossa vacina. A vacina que a gente dá hoje, ela é única e exclusivamente o HBS-AG. Não tem os outros antígenos virais. Então, se eu tenho o anti-HBS sozinho, pode ser que esse paciente tenha, na verdade, tomado uma vacina e esteja imune. Ou, eu vou ter que olhar o meu perfil sorológico, ele teve contato com o vírus e foi curado. O próximo é o AGHBC. Lembra que o AGHBC é aquele do centro, do cor, do núcleo, então ele fica no hepatócito. Não adianta pesquisar no sangue esse antígeno do HBC. A gente não vai achar. A única forma de eu achar ele seria através de uma biópsia hepática. Então, se por algum motivo esse paciente precisou ir para a biópsia, a gente pode pesquisar o AGHBC e vai vir positivo ou negativo, dependendo dos achados da biópsia. O que eu, de fato, consigo olhar no sangue e que está nas questões é o anti-HBC. O anti-HBC, ele significa contato com o vírus. Por que contato? Porque esse antígeno C, ele só tem no vírus, não tem na vacina. Então, se o meu anti-HBC está positivo, com certeza o paciente entrou em contato com o vírus e não foi vacinado, porque na vacina não tem o antígeno C, então não tem como o corpo produzir anticorpos ao antígeno que não está ali na vacina. Então, quando tem o anti-HBC, significa que o paciente teve o vírus no corpo. Pode estar com a doença agora ou já pode ter curado, depende aí de como tiver o U.S. Se tiver o H, B, S, A, G, o anti-HBC, o anti-HBC positivos. E a gente tem o E. Não tinha falado do E ainda, né? O L significa replicação, então lembra que é replicação. Tem o antígeno HB, né? O AGHB, que quando ele está positivo, significa que tem uma alta replicação viral. A gente espera que tenha uma carga viral muito alta. Pode ter uma inflamação viral muito alta, uma inflamação hepática muito alta também. Agora, quando o corpo consegue controlar essa replicação viral, não está mais replicando, via de regra, né? Produz um anti-HBE. Então, quando o AGHB está positivo, a gente entende que deve estar tendo uma replicação viral muito grande, com a inflamação hepática ou não. E quando o anti-HBE está positivo, essa replicação parou, conseguiu controlar a replicação viral. Então, só para entender esses perfis, né? Que caem muito em questão. Então, primeiro, quando o AGHB está positivo. Então, significa que o paciente tem doença agora. Que ela pode ser crônica, dependendo do tempo, ou aguda, mas tem doença lá agora. Geralmente, quando o AGHB está positivo, o anti-HBS está negativo. Porque o corpo não conseguiu produzir anticorpos para curar esse vírus que está replicando. E o anti-HBC, o regra, né? Quando o antígeno HBS, o AGHB está positivo, está positivo também, porque o paciente teve contato viral. E eu vou olhar para o meu antígeno, é, quando o AGHB está positivo, eu tenho uma doença que é considerada replicante. Ele é um antígeno de replicação, não deve aí que está tendo uma replicação viral elevada. Quando o meu AGHB está negativo, com o anti-HB positivo, o paciente conseguiu, de certa forma, controlar a replicação viral, mas ele não foi curado de todo, porque o AGHB continua positivo. Agora, quando o meu AGHB está negativo, não tem mais a doença agora, o paciente pode ter tido contato com o vírus previamente, ou pode ter sido vacinado. Nesse caso, aqui, o anti-HB, né? Ele vai estar positivo, porque a gente vai precisar ver de diferente é o anti-HBC. Quando eu tenho o anti-HB, e o anti-HBC positivos, isso significa cura funcional. Significa que o paciente teve contato com o vírus e foi curado. Nesses casos, em geral, o anti-HB também vai estar positivo, ele vai ter todos os anticorpos contra o vírus possíveis já produzidos pelo corpo. A outra opção é só o anti-HB positivo com todo o resto negativo. Então, o AGHB é negativo, o anti-HBC negativo, o AGHB é negativo, o anti-HB é negativo, porque nem o antígeno C, nem o AGHB-C, nem o antígeno E, o AGHB, entraram em contato com o organismo, porque esse paciente foi só vacinado. Lembra que a vacina é só o AGHB-S. Então, nesse caso, é uma vacina, uma imunidade via vacina. Então, volta lá para a nossa questão, essa paciente tem um AGHB-S negativo, HBS-AG negativo, significa que ela não tem doença agora. O anti-HBC é positivo. Então, poxa, se tem um anti-HBC positivo, eu já sei que teve contato com o vírus, que ela não foi só vacinada. O HB-AG está negativo, eu espero que ele esteja negativo mesmo, porque o paciente não tem doença agora, o HBS-AG está negativo. O anti-HBS está positivo, que é compatível com esse perfil de cura, porque não tem mais o antígeno viral, S. e o anti-HB está positivo, que também é esperado, todos os anticorpos vão estar positivos, porque o que esse paciente apresentou é uma cura funcional da hepatite B. Não tem mais o vírus B, está curado da doença, então tem todos os anticorpos presentes aí no sangue. Outra questão, agora do SES de Goiás, de 2023 também, é um paciente de 35 anos, com história de hepatite há um ano. Então, opa, já tem um tempo aí que esse paciente sabe que tem hepatite. O médico assistente dele pediu exames pré-hepatite A, B e C, e os resultados são esses aqui abaixo, né? Então, o anti-HBC e GG positivo, quem sabe que esse paciente teve contato com o vírus. H-B-S-AG positivo, então tem doença agora, lembra? H-B-S-AG diz que tem doença nesse momento. H-B-A-G positivo, então ele está replicando, espero que tenha uma carga viral muito alta. E o próximo exame já é a carga viral, né? O H-B-V-DNA, PCR-H-B-V, tem várias formas de descrever esse exame, mas ele é a carga viral de 2 milhões de cópias, de unidades, está muito alta. Com transaminados normais, a LT de 35, o valor de referência que foi usado é 40, então tudo normal. Para a hepatite A, ele é imune, né? Tem o IgG positivo e o IgM negativo, então não tem doença aguda da hepatite A. E da hepatite C está negativo anti-HCV, então também não tem hepatite C. E esse paciente volta após 6 meses. Então, além dele saber aí há um ano que ele tem uma história de hepatite, ele retornou em 6 meses desse primeiro exame positivo e agora ele apresenta o HBSG que continua positivo, ou seja, ele permaneceu 6 meses com o HBSG positivo, ele manteve esse antígeno viral no corpo, o HBSG que continua positivo, então eu imagino que ele ainda tem uma replicação viral, apesar da carga viral aqui ter diminuído, né? Agora está 108 unidades só, mas o HBSG, o antígeno de replicação ainda está positivo. Transaminados continuam normais. Então, pensando em diagnóstico, né? É uma infecção crônica pelo vírus B que não tem sinal de inflamação hepática. Sinal de inflamação hepática não tem, né? Se a gente for olhar aqui o LT está baixinho, o limite era 40, está 38, o fígado não está inflamado. Mas a infecção crônica define uma infecção crônica pelo vírus B. Ele teve uma hepatite B pregressa em fase de cura virológica, isso não, essa era a paciente da questão passada, né? Que a cura é aquele que tem todos os anticorpos positivos, então seriam anti-HBS, anti-HBC, anti-HBE positivos que não está aqui nesse caso, então esse paciente não foi curado. Uma infecção crônica pelo vírus B com inflamação hepática atual, inflamação a gente já viu que não tem. Cirrose hepática, não tem absolutamente nenhum dado que fale se tem cirrose ou não, então acho que a D está excluída. Pelo que as opções mostram para a gente, provavelmente esse paciente tem uma infecção crônica. Então vamos definir, né? O que é essa infecção crônica? Simples, HBS-AG positivo por seis meses. A questão é bem elucidativa porque apesar de ter um histórico de um ano, o primeiro exame positivo foi esse, né? Primeiro aí que tem essa carga viral estourada de dois milhões. Então o correto quando a gente recebe um paciente que vem com a sorologia positiva, com HBS-AG positivo, é pedir para ele retornar em seis meses com novos exames. Porque eu só defino que a doença crônica ficou quando eu mantenho um HBS-AG positivo por seis meses. Então está certa a resposta, é uma infecção crônica que não tem inflamação hepática, já que as transaminadas, o LTI está abaixo do limite superior de detecção, então está normal. Mais uma questão, o Bernardo, de 30 anos, comparece à consulta na UBS para a realização de exames de rotina. E aí o grupo de doenças que a gente tem que pesquisar no exame de rotina são as hepatites virais, e aqui a questão que é que a gente fale do rastreio para o vírus B e para o vírus C. Caso ele tenha indicação de rastreio, quais exames que a gente solicitaria para ele? Para o vírus C, que não é o objetivo da aula, a gente vai pedir sempre o anti-HCV, o anti-HCV é o exame de rastreio, então aí a opção A que não tem o anti-HCV não está certa, a opção E também, mas pode ser a B, a C e a D. Como que a gente faz o rastreio do vírus B? Agora vem a nossa primeira mudança do PCDT novo, então vamos falar um pouquinho de rastreio. População geral, que a gente quer fazer um rastreio, e é interessante ter pelo menos uma vez na vida o rastreio para todas as ISTs, que a gente consiga rastrear sorologicamente, então vírus C, sífilis, HIV e vírus B, é interessante ter pelo menos uma vez na vida um rastreio. População geral, esse rastreio é feito com HBSAG, até aí está tudo certo, não é mudança, já estava no PCDT antigo, a gente sabe que é essa forma de rastreio. Mas agora existem as populações que a gente precisa fazer o rastreio com dois marcadores, então além do HBSAG, eu vou usar o anti-HBC total também. O anti-HBC, ele tem duas formas, ele pode ser o IgM, que vai estar positivo numa doença mais aguda, ou total IgG, pode aparecer dessas duas formas, que em geral caracteriza uma doença mais crônica. quem são esses pacientes, qual é essa população que a gente precisa utilizar dois marcadores? Então pacientes que estão fazendo diálise, pacientes que foram diagnosticados também, além do vírus B, com o vírus C, que vão iniciar tratamento com os DAAs, que são os antivirais de ação direta, pacientes com cirrose ou hepatocarcinoma, pessoas vivendo com HIV e imunossuprimidos de qualquer tipo de imunossupressão, usuários de drogas injetáveis que tenham uma chance maior de infecção pelo vírus B e outras doenças que aí são transmissíveis por via parenteral e doadores de órgãos para fazer um rastreio, porque alguém vai receber esse órgão, a gente precisa ou não excluir que se tem doença ativa muito mais do que em quem não vai ser doador de órgão. Então nessas populações que tem algum grau de imunossupressão, tem um risco maior de ter o vírus B, um risco maior de reativar o vírus B, ou porque a gente precisa saber o status no caso dos doadores, não adianta fazer o rastreio só com o HBS-AG, eu vou pedir o anti-HBC total também. E por que isso, né? Explicar um pouquinho desse rastreio e como que funciona nessas populações consideradas de risco. Então quando eu faço o rastreio, o HBS-AG está negativo, o que eu penso na população geral que só fez o HBS-AG? Não tem doença. Se eu rastreei o marcador que me diz que eu tenho doença ativa agora, nesse momento, ele está negativo, para que eu vou continuar investigando? Para que eu vou continuar o rastreio? Nessas populações é interessante eu fazer um anti-HBC e quando ele vem positivo, significa que teve um contato passado com o vírus. Lembra que o vírus, ele fica lá no nosso DNA a vida inteira e que até quem curou, que provavelmente é esse paciente que tem um perfil de anti-HBC positivo, pode reativar o vírus por algum motivo, pode estar replicando até silenciosamente com alguma mutação nesse índice no excesso. É possível. Quando isso acontece, quando eu tenho um HBS-AG negativo e acho uma replicação viral, isso é chamado de hepatite B oculta. É um conceito que cada vez mais vem se consolidando desde o último PCDT para cá, que a gente precisa excluir nessas populações porque essa é uma população que pode ter doença, mas não está representada nos marcadores sorológicos por imunossupressão, provavelmente é uma das causas disso acontecer. Então, depois que eu pedi VIH-AG negativo e anti-HBC positivo, eu vou partir para o segundo passo do rastreio, que é pedir LT e anti-HBS. E aí eu tenho três fases possíveis, né? Então, eu posso ter um anti-HBS menor que 10, que é considerado negativo, com transaminase normal, LT normal. Eu posso ter um anti-HBS menor que 10 e LT alterado ou um anti-HBS maior que 10. Quando eu tenho um anti-HBS maior que 10, ele vai cair naquele perfil de cura, lembra? Que é o HBS-AG negativo, então não tem antígeno viral e todos os anticorpos positivos. Tem um anti-HBS-S e anti-HBC positivos. Não precisa fazer nada para esse paciente. Eu entendo que, de fato, ele foi curado, o vírus está lá quietinho. Não tem por que ele ter o anticorpo contra o S, né? Contra o antígeno de superfície positivo e estar fazendo uma doença oculta. Isso não acontece. Quando que eu me preocupo? Quando o meu anti-HBS está negativo. Então, eu entendo que talvez esse paciente não tenha controlado a replicação viral, né? Que ainda tenha, de alguma forma, a doença ali ativa, mas pode ter tido alguma mutação no antígeno S dele de superfície que eu não detecto no meu exame sorológico de HBS-AG. E aí, eu vou variar se o transaminase está normal ou alterado. Quando o transaminase está normal, significa que eu não tenho nenhuma inflamação hepática. O que eu posso fazer? posso tentar dar uma dose mais de vacina. Qual que é o antígeno da vacina? É o S. A ideia aqui é dar um booster vacinal, fazer uma dose alta do antígeno S, uma dose alta de HBS-AG, e ver se o corpo se toca e fala, opa, agora eu vou produzir um anti-HBS. Quando ele produz o anti-HBS, eu dei a vacina, deu certo, o anti-HBS está acima de 10, ele passa até aquele perfil de cura que é o perfil que a gente quer. Todos os anticorpos positivos e antígenos negativos, sem condutas. Nada mais a ser feito por esse paciente, deu certo a minha intervenção, ele conseguiu produzir lá o anticorpo S, então não tem vírus quietinho, oculto, multiplicando. Agora, quando mesmo depois da vacina, o meu anti-HBS não positivou, ou quando o meu anti-HBS é negativo e tem transaminadas alteradas, por provavelmente uma inflamação hepática, eu vou pedir uma carga viral, que aí entra o conceito de hepatite B oculta. Pode ser que ele esteja, tem uma multiplicação viral, sem o antígeno no HBS positivo. Quando está indetectável, fiz a carga viral, não tem absolutamente nenhum vírus, não tem o conduto, exclui a hepatite B oculta. Mas se ela estiver detectável, eu tenho hepatite B oculta e esse paciente deve ser seguido como alguém que tem uma infecção pelo vírus B. E nessas populações, o paciente dialítico, alguém que tem co-infecção com hepatite C que vai iniciar tratamento, os imunossuprimidos, pessoas que vivem com HIV, doadores de órgãos, vários drogas injetáveis, essa população precisa ser investigada porque eu vou iniciar tratamento e seguimento como se tivesse uma hepatite B ativa, que eles têm uma chance maior de realmente reativar, fazer até, às vezes, uma infecção grave hepática, se eu não considerar que essa pessoa também tem uma doença e segui-la como doença. tem essa mudança do PCDT, acho muito específico, mas às vezes na prova de R&Mais de clínica caem algumas coisas mais específicas. É um conceito que a gente precisa ter e lembrar. Então, voltando para a questão, a questão é de 2023, não tinha saído ainda o PCDT e também não fala muito aí se o Bernardo tem alguma comorbidade, só fala que ele comparece à consulta, quer fazer exames de rotina e diz assim, se ele tem indicação, população geral já é indicação de pelo menos uma vez na vida. Então, pela questão, seria o anti-HCV e o HBSG se eu considero que o Bernardo faz parte da população geral. Mais um exemplo, se o Bernardo fosse uma pessoa que vivesse com HIV, a resposta não poderia ser o anti-HCV e o HBSG. Do vírus C, está certo, o anti-HCV que é o meu rastreio de hepatite C, mas do vírus B, não. Eu vou pedir o HBSG e o anti-HBC total. Então, hoje em dia, após o PCDT novo, a resposta teria que ser diferente, seria essa a resposta aqui do lado, se ele vivesse com HIV, ele ia ter que pedir, ou fizesse parte de alguma dessas outras populações, a gente ia ter que pedir além do HBSG, o anti-HBC total. Então, mais uma questão, essa é uma questão do sede do Distrito Federal de 2021, tem aí uma introdução longa da questão que fala que as hepatites são temas reconhecidos na literatura médica, desde a antiguidade, mas o que ele quer saber mesmo, está mais ali embaixo, né? Considerando essas informações, a gente tem que analisar e julgar esse item, que é a chamada fase de imunoclearance do vírus de hepatite B ocorre quando o HBSG está positivo com diminuição dos níveis da carga viral, que é o HBVDNA, e aumento persistente de oscilação dos níveis de TGO e TGP. Isso é certo ou errado? O que é esse imunoclearance? Entendi, segui vocês, Isabela, entendi quais são todos os marcadores sorológicos, já sei que quem tem HBSG positivo tem doença, quem tem anticorpo, anti-HBC, né, está curado ou teve contato com o vírus, mas o que é o imunoclearance? Então, isso também está no PCDT novo, também tem essa tabela lá para a gente dar uma olhada, ela está adaptada para aqui, mas ela veio do PCDT, que fala dos perfis de infecção, as fases da infecção crônica do vírus B, aqui a gente já está falando da infecção crônica, então eu já sei que esse paciente tem um HBSG positivo por mais de seis meses, tanto que o HBSG nem entra na tabela. Existe o nome novo, existe o nome antigo, então estão os dois aqui porque algumas provas ainda usam o nome antigo, apesar dele estar caindo em desuso, mas vamos falar então desses perfis. Então, sempre, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu penso em fatos de infecção vai ser o HBSG. Primeira coisa que eu preciso saber é se o paciente está replicando ou não. Então, esses dois primeiros aqui, que estão infecção e hepatite, os dois têm um HBSG reagente, ou seja, eu espero que a minha carga viral seja alta. E é o que acontece, né, nesse daqui, nesse primeiro perfil, ela está muito alta, segundo perfil, ela está alta, mas não necessariamente está muito alta. o que vai diferenciar aqui em cima se é infecção ou hepatite, né, porque tem uma diferenciação aí em cima. É considerado uma infecção crônica pelo vírus B, HBAG positiva, que é o nome novo, quando eu tenho HBAG reagente, carga viral super elevada, transaminases normais, então meu LT está normal. Esse perfil, antigamente, era chamado de imunotolerante. e isso cai em prova às vezes com esse nome, né, no PCDT antigo já não tinha mais esses nomes, mas de vez em quando isso ainda cai em prova com esse nome. Então, imunotolerante ou infecção crônica pelo vírus B, HBAG reagente. Quando eu passo para hepatite, e aí o nome vai ser hepatite crônica pelo vírus B, HBAG reagente, ou imunoreativo, que era o nome antigo, eu vou ter o HBAG reagente, a carga viral que começou a cair um pouco e elevou transaminases. Esse paciente, ele é considerado imunoreativo. Vamos entender quem são eles? O imunotolerante ou a infecção crônica HBAG reagente é aquela pessoa que por algum motivo está replicando pra caramba. Não tem uma carga viral muito alta, mas o corpo não está nem aí. Não sei se vocês lembram, né, que a inflamação viral, a inflamação hepática no vírus B, ela é pela resposta imune, não é uma inflamação direta do vírus no hepatócito. Então, por que será que esse paciente teria transaminases normais com uma carga viral super alta? Por que ele é imunotolerante, né? Por que a imunidade dele tolera essa carga viral alta do vírus? Isso acontece principalmente na infecção neonatal ou quando foi num período muito jovem, né? Não foi via parto, não foi neonatal, mas foi no primeiro ou segundo ano de vida. Porque a chance de cronificar maior, as crianças não têm o sistema imune ainda muito bem formado e a pessoa que nasceu então com o vírus, ela nasceu com aquele DNA junto do DNA dela. Então, ela olha praquilo e fala, pô, isso aqui é meu, é self, não tem por que atacar. Então, é uma carga viral muito alta sem nenhuma inflamação hepática. Conforme essas pessoas vão crescendo, o sistema imune ele vai amadurecendo. Então, quando chega na fase de adolescente, adulto, jovem, o corpo começa a entender que aquele DNA que estava ali viral, que até então estava sendo considerado self, tipo, é meu, não é bem assim, aquilo não é humano, aquilo é uma coisa diferente. Então, começa a atacar, o vírus. Por isso que a carga viral que era muito alta começa a cair um pouquinho, continua alta porque o vírus está replicando e agora eu vou ter sinais de inflamação hepática porque o corpo está lutando contra esse vírus que estava ali quietinho durante muito tempo. Então, isso é considerado imunorreativo porque o corpo estava lá tolerando o vírus e de repente ele faz uma reação. Então, a imunidade faz uma reação e começa a fazer um clearance viral. esses são os primeiros dois perfis que tem um HBAG positivo, mas eu tenho os perfis que eu tenho um HBAG não reagente. Quando eu tenho um HBAG não reagente, o esperado é isso daqui, né? É que eu tenha uma carga viral baixa com transaminados normais, que se a minha carga viral é baixa, não tem porquê o corpo atacar o vírus, então não vai ter inflamação hepática e esse paciente era conhecido como portador inativo. Então, é uma pessoa que conseguiu controlar muito bem a replicação viral, vive muito bem com o vírus, cargas virais baixinhas, às vezes 100, 200, às vezes até menos que isso, e não inflama o fígado. Então, ele era conhecido como portador inativo, é fácil da gente entender, né? Porque ele não está mais replicando, entrou quase como se fosse uma homeostase entre o corpo e o vírus, por isso que ele era portador inativo. O nome atual é uma infecção crônica pelo vírus B, HBAG não reagente. Nossos nomes atuais são muito maiores que os nomes antigos, né? E por fim, pode ser que por algum motivo esse paciente que estava lá, quietinho, não estava replicando, que sofra uma mutação no antígeno E, porque eu produzi o anti-HBA específico para o HBAG. Se eu tenho uma mutação que o meu anticorpo, o anti-HBA não está mais conseguindo conter o meu antígeno de replicação viral, a carga viral volta a subir. E o meu HBAG continua não reagente, porque ele teve uma mutação. Essa mutação, vocês já devem ter ouvido falar, chama de mutante pré-corpo. Então, isso significa que teve uma mutação no antígeno E. Volta a ter carga viral alta, volta a replicar pra caramba, e agora, como está replicando muito, as transaminadas começam a se elevar, porque o corpo vai reagir contra esse vírus. Então, tem uma reativação da doença crônica, o vírus estava lá quietinho, fez essa mutação por algum motivo, ou o corpo foi imunossuprimido por algum motivo, então estava conseguindo ser controlado, não está mais, porque a humanidade não está contendo o vírus ali, vai elevar a carga viral, vai ter a chamada reativação. Essa questão falava de imunoclearance, eu falei de imunotolerante, imunoreativo, portador inativo, reativação, e o imunoclearance. O imunoclearance, passei mais do que devia, o imunoclearance é essa fase daqui, é a mesma coisa que o imunoreativo, ele vai fazer um clearance viral, vai ter uma reação ao vírus que se replica muito, então também pode ser conhecido como imunoclearance, não só como imunoreativo. Se a gente voltar para a questão, então ele me fala que esse imunoclearance tem um HBG positivo, certo? Diminuição de níveis de carga viral, sim, que lembra que na fase anterior ele estava tolerando o vírus ali com uma carga viral de uma replicação muito alta, só que agora o corpo começa a fazer uma resposta contra esse vírus, né? Então, os níveis de HBV e DNA vão diminuir um pouquinho, eles estavam muito altos, agora eles vão começar a ser controlados pelo corpo e vai ter um aumento nas transaminases que pode oscilar, pode ser persistente, depende de como tiver a resposta imune do corpo contra o vírus. Então, certíssima, deu o conceito correto de imunoclearance, mas é o nome que não está mais sendo usado, o nome correto seria hepatite crônica pelo vírus BHBAG positivo. E agora vamos para as indicações de tratamento. Aqui foi onde teve a maior quantidade de mudanças, né? Nesse relatório de recomendações do PCDT. Indicação clássica, clássica, que mudou um pouquinho, mas pacientes com carga viral maior ou igual a 2.000 unidades, independentemente do HBAG, pode estar positivo ou negativo. E, além da carga viral alta, tiver níveis de ALT elevados, e aí ele categoriza, né? Ele fala que para homens é maior igual a 52 e para mulheres é maior igual a 37. Em duas medidas consecutivas, com intervalo de 3 meses devem ser tratados. Então, essa é a indicação de tratamento, se é imunotolerante, se é imunorreativo, se é uma reativação, portador inativo, não interessa. A gente vai tratar todo mundo que tiver essas características. Primeira mudança. No PCDT anterior, né? O que a gente tem em vigência, mas que já já vai ser modificado por esse relatório de recomendações, a ALT era acima de duas vezes, o limite superior agora é acima de 1.5 vezes. A ideia desse PCDT novo em relação às indicações de tratamento é tratar mais pacientes. É que cada vez mais a gente amplia as indicações de tratamento para conseguir que quem tem indicação de se tratar trate e não fique com o vírus se multiplicando porque pode tanto fazer fibrose que eventualmente vai virar cirrose quanto hepatocarcinoma. Então agora a taxa de corte de transaminases é 1.5 e está sedimentado qual seria esse limite superior de 1.5 vezes que para homens é 52 e para mulheres é 37. Então vamos falar aqui dessa questão que é um paciente de 18 anos que foi diagnosticado comportador do vírus de hepatite B que foi provavelmente por transmissão vertical. Então é alguém que tem lá o vírus há muito tempo que provavelmente não vê aquele vírus como algo fora do seu DNA vê como selfie e talvez não ataque o vírus vamos ver se é isso mesmo ou não. Os exames mostram HBSAG positivo então bom ele tem a doença atualmente HBSAG positivo era o que eu esperava desse paciente que teve uma infecção de transmissão vertical que tem uma replicação viral alta enzimas hepáticas normais que é um HIV viral de 2 milhões perfeito é aquele paciente que era conhecido como imunotolerante agora infecção crônica pelo vírus B HBSAG positivo então vamos ver as opções para assinalar o que é correto em relação a esse paciente ele é portador de hepatite crônica B replicativa e porque ele é jovem a gente precisa tratar com o interferon peguilado ele tem indicação de tratamento lembra carga viral acima de 2 mil e transaminases aumentadas acima de 1,5 valor de referência ele só tem um dos critérios ele só tem transaminases aliás ele só tem a carga viral acima de 2 milhões transaminases tão normais então ele não fecha critério de tratamento você já falou na letra A que tem que tratar tá errado opção B portador do vírus B na fase replicativa e porque ele tem uma carga viral elevada isso reduz as chances de resposta ao interferon vou tratar com tenofovir não não tenho nem indicação de tratar isso não é bem assim vou falar um pouquinho dos tratamentos mas a carga viral alta é uma indicação de interferon letra C o paciente está na fase de imunotolerância aí o conceito antigo mas que ainda caiu muito em prova e não tem que ser tratado no momento tendo que ser reavaliado periodicamente gostei vamos ler as outras paciente é portador de hepatite B crônica replicativa tem uma carga viral alta tem que ser tratado com tenofovir não não tem que tratar esse paciente não fecha indicação de tratamento e a letra L está na fase de imunotolerância sim e deve ser tratado a gente não trata imunotolerante então a resposta certa é a letra C que esse paciente não tem critério de tratamento mesmo com a carga viral muito alta isso não vai indicar tratamento para ele próxima questão é um homem de 32 anos assintomático que fez serologia para o vírus B é porque ele foi contactante de alguém que tinha doença do portador do vírus volta em 6 meses do segmento clínico laboratorial mantendo os mesmos exames então a questão já diz para a gente que ele tem uma doença crônica que ele fez e voltou com 6 meses mantendo o HBSG positivo então o perfil dele é esse HBSG positivo anti-HBC positivo que eu esperava mesmo em alguém que tenha doença HBG negativo então opa não é para ele estar replicando então ele não vai ser nem imunotolerante nem imunoreativo porque o HBG dele está negativo anti-HB positivo certo porque eu tenho consegui produzir anticorpo contra o HBG e dos outros exames eu tenho o ST de 75 LT de 110 lembra que para homens era acima de 52 aqui ele até botou um valor de referência de 40 de todo jeito 110 vai ser 1.5 vezes maior do que 40 e a carga viral de 22 mil e aí qual que é a conduta nesse caso lembra que era carga viral acima de 2 mil unidades transaminases principalmente LT acima de 1 vez e meia o limite superior de detecção então eu vou fazer elastografia hepática posso até fazer é interessante eu saber o grau de fibrose mas indiferente nesse caso se eu preciso fazer elastografia hepática ou não fazer biópsia hepática poxa ele tem uma indicação clara de tratamento não faz sentido eu fazer biópsia hepática nesse paciente vou só manter o segmento clínico ver o que acontece ou vou iniciar tratamento com antiviral aqui ele já inicia tratamento lembra que o ideal da regra nova do PSDT são duas medidas com 3 meses de diferença como ele não fala os exames anteriores a gente vai entender que 6 meses atrás também estava com carga viral alta e com LT alto então tá certo eu já tenho duas medidas o intervalo de 6 meses que estou inferindo que esteja tudo igual preciso iniciar tratamento para esse paciente porque ele fecha os critérios de indicação de tratamento agora um homem de 42 anos assintomático que realiza o exame admissional para trabalhar como carteiro furologia de hepatite B HBSG positivo então ótimo tem a doença a gente já sabe que tem vírus agora HBSG está positivo anti-HBS negativo anti-HBC positivo que era o que eu esperava HBSG negativo então não está replicando anti-HB positivo consigo fazer um anticorpo contra o antigeno E transaminase AST de 56 ALT de 78 está aumentado acima de 52 carga viral de 132 com paz cirrótico mas carga viral baixa transaminase aumentada não fechou ali o critério nega histórico de CHC na família e ele voltou depois de 3 meses que é o certo vi uma alteração repito em 3 meses mantendo mais ou menos a mesma coisa aí o médico achou estranho ter uma carga viral baixa com uma transaminase aumentada e pediu uma elastografia hepática isso é uma indicação de fazer elastografia mesmo quando eu tenho resultados discordantes entre carga viral e transaminase do que eu esperaria eu vou pedir uma elastografia e o resultado veio de F2 e aí o que eu faço com esse F2 no tratamento era carga viral acima de 2000 transaminase acima de 1,5 o que é que tem a ver o que tem a ver esse F2 essa elastografia hepática então eu vou iniciar tratamento só pela elastografia hepática eu já inicio o tratamento com o interferon por causa das transaminases não tem nada a ver isso o interferon não tem a ver necessariamente com as transaminases não tem indicação de tratamento a gente vai seguir com o ultrassom de abdômen a cada 3 meses o ultrassom de abdômen é rastreio ele não é feito a cada 3 meses eu vou falar do rastreio no fim da aula então essa estaria errada fazer uma nova elastografia em 6 meses para ver progressão não é tão rápida a progressão de fibrosa então não faz sentido repetir uma elastografia em 6 meses vamos falar um pouquinho de outras indicações de tratamento não é tão fácil assim tem uma indicação só então existem as indicações que independente do perfil sorológico eu tenho que tratar o paciente então aquele paciente que tem um HBG reagente e mais de 30 anos eu vou iniciar tratamento mesmo que não feche os critérios mesmo que seja aquele perfil ainda do imunotolerante que a carga viral é muito alta e transaminase é baixinha eu vou começar o tratamento porque lembra que além da inflamação hepática que vai dar fibrose vai dar cirrose o vírus do hepatite B ele pode causar o hepatocarcinoma então se eu deixar esse paciente que geralmente quando o HBG reagente é uma infecção lembra lá ou na natal ou na infância quando tem muitos anos de infecção vou deixar esse vírus replicando uma hora o potencial oncogênico vai despertar e esse paciente vai fazer um CHC então é uma indicação de tratamento quem tem HBG reagente passou dos 30 anos a gente vai iniciar o tratamento histórico familiar de CHC significa que talvez essa pessoa tenha uma propensão genética maior a fazer o hepatocarcinoma então a gente vai iniciar tratamento mesmo que não tenha o critério formal de carga viral e transaminados elevados com infecção com vírus do HIV com vírus de hepatite C ou com vírus delta também precisam ser tratados independente do perfil se o paciente tem alguma manifestação estrepática então a gente está falando muito do acometimento hepático mas o vírus B pode causar artrite vasculite nefropatia poliarterite nodosa neuropatia periférica qualquer manifestação estrepática atribuída ao vírus B a gente vai iniciar tratamento também se o paciente faz uma hepatite B aguda grave o que é significa essa aguda grave INR maior que 1,5 ou bilirrubina maior que 3 por 4 semanas ou encefalopatia ou acite pode só ter um só desses para a gente iniciar o tratamento na hepatite B aguda mesmo que não feche os outros critérios porque os critérios na verdade são da doença crônica quando eu tenho uma doença aguda eu só vou tratar se tivesse critérios de gravidade se a biópsia hepática tem um metavir maior ou igual a F2 A2 então o F2 é a caracterização de fibrose que vai de 0 a 4 o 0 e o 1 tem uma fibrose muito baixa o 0 ausente 1 é uma fibrose muito pequena então a gente não vai iniciar tratamento o F2 é uma fibrose moderada o F3 é uma fibrose avançada o F4 é um paciente cirrótico então o maior igual ao F2 se eu tenho uma fibrose pelo menos moderada eu vou iniciar tratamento mesma coisa atividade inflamatória 0 assim atividade inflamatória ou uma atividade inflamatória baixa 2 moderada 3 alta e 4 muita atividade inflamatória então quando eu tenho maior ou igual a F2 A2 pode ser um ou outro não precisa ser o F2 A2 pode ser F1 A4 ou F3 A1 indiferente pelo menos um desses eu vou iniciar tratamento e aqui a elastografia olha hepática maior ou igual a F3 isso é uma mudança até o BCDT do ano passado era maior ou igual a F2 vamos falar disso mais um pouquinho é só terminar de ler as indicações de tratamento é prevenção da transmissão por profissionais de saúde que fazem procedimentos com alto risco de exposição então se você é um profissional de saúde infectado pelo vírus B você vai fazer algum procedimento no paciente que possa o paciente se infectar com o seu material biológico e tem indicação de tratamento prevenção do tratamento vertical em gestantes com carga viral elevada em pacientes imunossuprimidos que sejam submetidos a transplantes a quimioterapia então primeiro falando aqui dessa modificação esses outros critérios de tratamento eu só vou falar do que mudou que a maioria continua igual vou falar do que está diferente que o objetivo da aula realmente da live é ver as modificações do PCDT então aqui a tabela nova que a gente tem da elastografia está certa o pedido médico então quando eu tenho uma discrepância nos valores de carga viral e transaminálise eu vou partir para a elastografia que é um exame menos invasivo que a biópsia a ideia da elastografia é que ela vê o grau de rigidez hepática como se fosse um exame de ondas um ultrassom de acordo com a velocidade que essa onda volta ao probe a gente sabe se tem mais ou menos fibrose essa é a ideia então o F0 e o F1 continuam sem indicação de tratamento o F3 e o F4 tem indicação de tratamento então uma fibrose avançada ou cirrose eu vou começar a tratar só que agora ele criou aqui essa zona cinzenta que antigamente todos os F2 tratavam agora dependendo do valor se é F2 ou não eu vou considerar essa zona cinzenta então o F0 e F1 eu não trato o F3 e F4 eu trato o F2 eu vou precisar ver o que esse paciente tem de comorbidades que ajudem ele a progredir para uma fibrose hepática então a ideia é quais são os fatores de risco para progredir para a fibrose se o paciente tiver pelo menos um desses não precisa de mais do que isso a gente vai iniciar tratamento então esses considerados fatores de risco são ser do sexo masculino idade acima de 40 anos isso vale só para HBS e não reagente porque lembra HBS e reagente acima de 30 anos a gente já teria começado a tratar se tem uma história familiar de cirrose seja por vírus B ou não porque talvez haja algum componente genético que facilite essa pessoa progredir para a fibrose ou outras causas de hepatopatia então se ele é etilista se ele tem diabetes se ele tem síndrome metabólica esteatose o vírus C já seria uma indicação sozinha de tratamento mas também se junta aqui se tiver qualquer uma dessas coisas como a lastrografia F2 a gente vai começar o tratamento então vamos voltar para a questão esse paciente até início desse ano que não tinha o paciente novo a resposta seria a letra A iniciar tratamento com antiviral apenas pela lastrografia F2 mas hoje isso mudou o F2 ele não vai nos dar o direito de iniciar tratamento nesse caso ele é do sexo masculino tem 42 anos e tem um pai que é cirrótico então qual seria a resposta correta pensando na atualização do PCDT eu inicio o tratamento pela lastrografia F2 mais sexo masculino idade acima de 40 anos e parente de primeiro grau cirrótico então tem essa mudança pequenininha no fim a gente vai iniciar o tratamento do mesmo jeito mas se ele fosse uma mulher de 20 anos sem história de cirrose na família e sem outra causa de patopatia além do vírus B a gente não ia começar o tratamento só pela lastrografia F2 mais uma questãozinha uma mulher de 55 anos com diagnóstico de artrite reumatoide com indicação de tratamento com rituximab que apresenta a seguinte sorologia para o vírus B anti-HBC total positivo HBS-AG negativo anti-HBS positivo HBAG negativo anti-HBA negativo poxa parece que ela curou né anti-HBC positivo anti-HBS positivo os antígenos todos negativos enzimas hepáticas normais tem alguma conduta em tecavir ou tenofobia vou começar tratamento independente da carta viral ué não vou introduzir antiviral vou começar em tecavir ou tenofobia nossa todos falam de intercavir e tenofobia só tem uma que diz para não introduzir vamos entender essas indicações de tratamento então pacientes que vão ser submetidos a transplante imunossupressão ou quimioterapia precisam iniciar tratamento o PSDT passado não tinha isso muito bem estabelecido não tinha uma tabelinha com os fatores de risco com tímiotorápicos mas agora tem então paciente que vai receber o imunossupressor ou uma quimio ou vai ser candidato a transplante lembra que ele já cai naquela indicação de rastreio com o HBSG e anti-HBC então todo mundo que tiver o HBSG positivo vou olhar os critérios de tratamento se não tem carta viral acima de 2000 transaminase acima de 1,5 limite superior eu vou ter que ver qual que vai ser a quimioterapia ou a medicação que esse paciente vai usar de imunossupressão se for um risco moderado ou alto isso depende de qual vai ser a indicação a droga utilizada né então durante TIS a terapia imunossupressora QT e quimio a gente vai fazer um tratamento profilático com o antiviral então se está no PCDT existe uma tabela dessas drogas para saber quais são baixo risco risco moderado ou risco alto dependendo eu já vou começar meu tratamento profilático mas se o paciente é HBSG negativo anti-HBC positivo eu tenho que investigar quem? hepatite C oculta hepatite B oculta já estou no C hepatite B oculta então se ele for anti-HBC reagente carga viral indetectável eu vou ter uma indicação também de profilaxia aí só se for uma droga de alto risco de reativação se a minha carga viral é positiva eu vou tratar ele aqui em cima né porque eu diagnostiquei hepatite B oculta lembra ele vira igual a quem tem HBSG positivo mas se a carga viral é negativa eu tenho que analisar bem a minha droga qual a minha quimioterapia qual que é o meu imunossupressor para saber se eu tiver um alto risco de reativação se tiver um alto risco de reativação a gente vai imediatamente começar a terapia profilática se for um risco moderado ou baixo a gente vai fazer o segmento para uma terapia preemptiva que significa que a gente vai acompanhar esse paciente a cada 3 meses se tiver qualquer alteração na carga viral transaminases ou no perfil sorológico a gente começa o tratamento o rituximab é o que a nossa paciente ia usar quem que é ele ele é um anti-CD20 a gente pode usar no R-SHOP neoplasia esematológica exartrite reumatóide tem indicação na dermatologia na neurologia um monte de indicação de anti-CD20 e anti-CD20 é um antilinfócito B linfócito B produz anticorpos e lembra que tudo que a gente está falando de hepatite B é anti-HBS anti-HBC anti-HBE então é uma imunidade que óbvio que também tem um fator da imunidade celular mas tem muita imunidade moral então se eu vou dar um remédio que vai inibir minha produção de anticorpos que é o produto final do rituximab é uma droga de alto risco então ela é sempre considerada alto risco e meu paciente vai iniciar tratamento se tiver um contato prévio com o vírus B a minha terapia profilática pode ser tanto em tecavir como em tenofovir e ele tem que se manter por 18 a 24 meses depois do término do rituximab porque o rituximab ele tem um tempo prolongado que ele ainda pode ficar no organismo então o paciente vai acompanhar ainda com o infecto por um ano e meio dois anos depois de receber o rituximab ele ainda vai continuar fazendo esse tratamento profilático então é muito importante investigar em qualquer paciente que for receber imunossupressão a sorologia do vírus B e aí com o rastreio com HBS-AG e anti-HBC lembrar só aqui embaixo da vacinação dos imunossuprimidos que é um pouquinho diferente a vacinação usual para o vírus B são três doses os imunossuprimidos são quatro doses com a dose dobrada porque eles têm uma resposta pior à vacina então voltando na nossa questão que todas as opções menos a B tinham tratamento elas estão certas mesmo tem que tratar a paciente vai iniciar rituximab então mesmo com o perfil passado ela tem um anti-HBC positivo anti-HBS positivo que significa uma cura ela pode reativar o ideal obviamente seria pedir a carga viral antes disso se a carga viral tiver negativa eu vou tratar de todo jeito mas é bom para o meu segmento porque quando a carga viral é positiva eu já vou tratá-la como alguém com uma hepatite B que é a hepatite B ocupa então a resposta é A em tecavir ou tenofovir independente da carga viral porque o rituximab é uma droga de alto risco é a que mais tem risco na verdade considerando o vírus B mais uma questão vou tomar uma água antes dessa que essa é longa então vamos lá é um paciente de 24 anos casada do lar natural procedente de Fortaleza na vigésima semana de gravidez do primeiro filho foi fazer o exame de pré-natal que tem que ser feito mesmo esse rastreio do vírus B vem um HBSAG positivo sorologia para sífilis hepatite C HIV tudo negativo ela está assintomática no exame físico também sem nenhuma alteração não está ectérica está normocorada não tem retema palmar hepatimetria normal não tem nada que diga que essa paciente tem uma doença aguda ou crônica não tem nenhuma alteração daí ela foi pedido os exames laboratoriais dela pelo hepatologista que veio com transaminases normais INR normal albumina normal que são as provas de função hepática bilirrubina normal também o HBAG positivo com anti-HBA negativo então essa paciente está numa fase replicativa da doença com PCR constitativo de 300 mil cópias mas ela não fecha critério lembra porque carga viral acima de 2 mil e transaminados acima de 1,5 então para a mulher seria 37 atualmente ela fecharia critério mas a questão é de 2018 enquanto que era uma ALT duas vezes o limite superior então não fecharia critério não teria indicação de tratá-la só por esse critério de carga viral e transaminados daí o marido foi avaliado não tinha nada tem um anti-HBS positivo então ele foi vacinado um anti-HBC negativo por isso que ele não se infectou junto com essa paciente e no último trimestre da gravidez a paciente volta e repetiram os exames a ST25 a LT de 30 então até caiu aquele LT que estava um pouco aumentado INR continua normal a bombina continua normal carga viral de 310 mil então agora mais ainda não fecharia critério de tratamento diante desses dados qual que é o melhor conduto em relação a mãe e ao bebê para evitar a transmissão vertical do vírus B isso mudou também então a prevenção da transmissão vertical ela deve ser feita todas as restantes precisam ser rastreadas para o vírus B e tem as indicações para que o feto não seja infectado isso mudou um pouquinho nesse último PSDT é pouca coisa que mudou mas mudou então o tratamento materno ele deve ser indicado pela mãe com as indicações usuais carga viral acima de 2 mil e LT acima de 1,5 que ela tinha na primeira medida mas repetiu no último trimestre isso não se confirmou então ela não teria indicação materna de tratamento agora a indicação para profilaxia neonatal como que isso é feito a gestante ela vai fazer uma carga viral entre a 24ª e a 28ª semana e isso aqui foi o que mudou se você olhar a questão ele fala no 3º trimestre agora a gente não espera mais o 3º trimestre a gente repete entre a 24ª e a 28ª semana se essa paciente tiver uma carga viral acima maior ou igual 200 mil unidades ou HBAG positivo a gente vai iniciar um tratamento de profilaxia para o feto não é um tratamento materno é uma profilaxia fetal daí eu preciso usar o tenofovir o intercavir não é recomendado para gestantes então a única opção vai ser o tenofovir vou fazer a imunoglobulina quando o recém-nascido nascer logo nas primeiras 12 horas do nascimento quando ele é filho de uma mãe HBSG positivo então eu preciso ter esse critério aqui é óbvio que a gente está falando de gestantes que tem hepatite B crônica mas se tiver um perfil de cura por exemplo não preciso usar a imunoglobulina no recém-nascido vacina também ao nascer nas primeiras 12 horas a vacina tem até 24 horas mas quanto mais cedo melhor e aí também a mãe tem que ser HBSG positiva para a gente ter essa urgência de fazer a vacina mas todos os bebês recebem uma dose ao nascer da vacina da hepatite B e pode amamentar não tem problema a única contraindicação é a amamentação ou se tiver lesão é com saída de sangue porque o sangue sim pode infectar o bebê ao amamentar mas então lembrando fazer uma carga viral entre a 24ª e a 28ª semana carga viral acima de 200 mil HBSG positivo um ou outro a gente tem que fazer o tratamento com tenofovir para profilaxia fetal então nessa questão vamos para as opções eu vou ler logo a certa porque tem várias opções que falam mais ou menos a mesma coisa com algumas mudanças então a ideia é a letra D que a gente faz a profilaxia com gama globulina hiperimune mais a vacinação contra hepatite B no bebê nas primeiras 24 horas de nascido idealmente inicia o tratamento da mãe no terceiro trimestre com tenofovir 300mg o que mudou é que agora a partir das 24 semanas não vai ser só no terceiro trimestre a gente já pode começar o tenofovir com essa carga viral das 24 semanas está liberado não precisa esperar o terceiro trimestre para começar muito menos para fazer quantificativo da carga viral mais uma questão está chegando no fim eu juro paciente de 52 anos uma médica cirurgia geral diabética e renal crônica realizou exames sorológicos de check-up há um ano com o seguinte resultado então HIV negativo sífilis negativo hepatite A e GG positivo e GM negativo então ela já teve ou tomou vacina o HBS-AG é positivo então ela tem doença atual pelo vírus B o anti-HBC total é positivo como esperado porque teve contato com o vírus com o anti-HB é positivo HBS-AG negativo então ela não está replicando e o anti-HBS negativo que também é o esperado porque o antígeno está positivo e o vírus C negativo repetiu esse exame no mês passado então o primeiro exame é de um ano atrás no mês passado ela fez outro tem uma diferença de seis meses entre ele teve uma manutenção da cirurgia então eu posso dizer que essa paciente tem uma hepatite B crônica e ela trouxe uma carga viral de 315 e transaminados de 22 ou seja preciso tratar essa paciente ela seria aquele perfil que é uma infecção crônica pelo vírus B HBAG negativo ou portador inativo a princípio não tem indicação de tratamento manter o segmento semestral com carga viral e transaminados uma vez que a paciente é portadora inativa interessante essa questão vamos ler as outras iniciar a teneufovir 300mg uma vez ao dia por HBSAG em paciente diabética diabetes não estava naquelas indicações de tratamento a mais então a princípio não solicitar biópsia hepática iniciar tratamento caso venha F1A1 não é maior ou igual F2A2 lembra iniciar em tecavir uma vez ao dia após a paciente a cirurgia em geral o que tem a ver ela ser cirurgia em geral tem a ver ela ser cirurgia em geral vocês lembram aqui das opções que a prevenção da transmissão por profissionais de saúde que realizam procedimentos com alto risco de exposição deve ser feita então a gente inicia tratamento por ela ela não tem indicação formal de tratamento não tem carga viral acima de 2.000 transaminados acima de 1.5 limite superior mas ela é cirurgiã então profissionais que façam cirurgia abdominal cirurgia cardiotorácica cirurgia ortopédica reparo de lesão traumática esterectomia parte cesariana cirurgias orais maxilofaciais amplas precisam ser tratadas porque caso durante o procedimento cirúrgico haja um ferimento acidental do profissional e o sangue dele entre em contato com o paciente é um risco alto de transmissão porque é uma exposição em mucosa e em vísceras então é um tratamento para prevenir que o paciente se infecte nesses casos isso é super novo não tinha no PCDT antigo vende umas recomendações do CDC que já há alguns anos isso é recomendado mas aqui no Brasil é a primeira vez que surge essa recomendação e por que que a paciente se vocês lembram tinha uma resposta que falava para usar a tenofovia por que ela não pode usar a tenofovia vamos falar um pouquinho de tratamento então primeiro eu vou começar aqui com o lado direito que fala do intérferon o intérferon peguilado a gente usa muito pouco a ideia dele é curar um paciente jovem que não tem cirrose que tem o AGHB positivo então é aquele paciente que virou imunoreativo que começou a ter uma carga viral alta na verdade tinha uma carga viral alta o corpo começou a lutar contra ela então cai um pouquinho essa carga viral mas se mantém alta mas com uma inflamação hepática importante a ideia é tratar esse paciente porque ele responde muito bem ao intérferon o problema é que tem um monte de contraindicação não pode ter doença psiquiátrica cardiopatia não pode ser cirrótico então é muito difícil a gente conseguir usar o intérferon quando a gente usa precisa de uma carga viral inicial alta em geral acima de 20 mil o tempo total ele é limitado a 48 semanas se teve resposta ótima se não teve não vai ter e eu avalio essa resposta se o HBG era positivo e ficou negativo com o surgimento do anti-HBE melhor dos mundos se tivesse o HBSAG positivo que virou o anti-HBS positivo negativou o antígeno e virou o anticorpo seria o ideal mas é difícil que isso aconteça uma utilização bem limitada do intérferon no perfil muito específico de paciente então a gente quase não usa o que a gente tem usado muito mais são os inibidores de nucleosídeos na verdade são os inibidores de transcriptase reversa que é o tenofovir e o intercavir então o tenofovir ele é a nossa primeira opção no momento ele é a opção mais barata que tem uma barreira genética maior então você pode tomar ele errado que não vai ter mutação então a gente ainda não tem resistência descrita ao tenofovir então ele é a primeira opção só pode usar ele na gestação aquela questão da gestante não pode usar o intercavir mas ele tem um problema que ele é nefrotóxico ele causa uma lesão fanconilike em túbulos proximais e ele dá osteoporose ele altera o metabolismo ósseo o paciente pode fazer osteoporose a paciente da questão passada era doente renal crônica então ela não poderia usar o tenofovir quando você tem contraindicações ao tenofovir a gente passa para o outro inibidor de nucleosídeo inibidor da transcriptase reversa que é o entecavir o comprimido é de 0,25mg essa é a dose dos pacientes cirróticos child A nos child B e C a gente precisa passar para 1mg dia na tos comprimidos e a principal indicação é em quem tem que não pode usar o tenofovir ou por insuficiência renal ou por osteoporose a gente vai fazer o entecavir mas a barreira genética dele é menor isso significa que se eu usar errado aquele paciente que toma um pouquinho para de tomar vai ter resistência e ele é muito parecido com a lamivudina que é outro inibidor da transcriptase reversa um análogo de nucleosídeo que era usado na hepatite B então quem já teve uso prévio de lamivudina não pode usar o entecavir porque tem resistência cruzada e o que eu faço se o meu paciente é nefropata ou tem osteoporose e já usou lamivudina qual que é a minha opção de tratamento eu não trato esse paciente então agora foi aprovado recentemente a primeira vez que sai em PCDT TAF que também é um tenofovir mas é uma formulação diferente do tenofovir que é essa alafenamida ele pode ser usado em renas crônicos até um clínice de 15 porque abaixo de 15 ainda não tem estudo mas provavelmente ele pode pode ser usado nos pacientes com osteoporose e em quem teve uso prévio de lamivudina ele é muito menos tóxico porque essa formulação faz com que seja necessária uma dose menor de tenofovir em relação ao tenofovir que a gente usa atual então o tenofovir atual são 300mg o TAF são 25mg então ele é muito menos tóxico e está aprovado em quem não pode usar nem o tenofovir nem o enteca por causa do custo talvez daqui a uns anos ele seja a nossa primeira opção por enquanto ele é a última opção quando todas as outras falharam então a última questão eu acho se eu não me engano é a última o homem de 32 anos que procura avaliação médica por uma infecção pelo vírus de hepatite B sem outras comorbidades sem uso de medicações sem uso de drogas sem uso de álcool os exames clínicos não tem alteração e tem essa imagem aqui com os exames laboratoriais então ele tem uma ST de 42 com LT de 40 ele é do sexo masculino lembrar que o limite é 52 então está dentro do limite HBSAG reagente ele tem infecção pelo vírus B anti-HBS negativo ou esperado anti-HB positivo com HBG negativo então eles não deveriam estar replicando muito com uma carga viral de 2256 então ele não fecha o critério de tratamento porque ele tem uma carga viral acima de 2000 mas transaminases não estão elevadas a LT não está 1,5 acima do limite superior qual que é o segmento que eu devo fazer para esse paciente ultrassom de abdômen semestral interessante fazer em todo mundo que tem vírus B o ultrassom para investigar CHC é isso que a gente tinha de conceito que precisa ter passado como que é o segmento agora esse rastreio do CHC isso também mudou então até esse ano que surgiu esse relatório novo todo mundo com vírus B deveria fazer o rastreio semestral pensando no rastreio do hepatocarcinoma assim como o paciente cirrótico faz ultrassom semestral com ou sem alfa-fetoproteína que é um exame que ajuda nesse rastreio o marcador de hepatocarcinoma o paciente tinha que fazer o vírus B a cada 6 meses ia lá fazer ultrassom surgir um nódulo a gente partiria para a investigação do CHC isso mudou um pouquinho então o paciente de novo fala que essa indicação a cada 6 meses vale para os homens acima de 40 anos de idade para as mulheres acima de 50 anos de idade e abaixo dessa faixa etária depende se o paciente tem algum fator de risco que aumente a chance de ter CHC então se ele já tem uma fibrose avançada F3 e F4 isso entraria no rastreio do paciente cirrótico também então já era indicação do cirrótico fazer o rastreio semestral se ele tem uma história familiar de CHC uma co-infecção com vírus do HIV do vírus hepatite C ou vírus delta se ele tem estreatose hepática não alcoólica ou uma doença hepática alcoólica ou estreatose ou paciente etilista ou se tem esse score de PHB maior que 9 qualquer uma dessas indicações eu vou fazer o rastreio a cada 6 meses mas o nosso paciente ele tem 32 anos não tem nenhuma comorbidade não é etilista então no PCDT novo apesar da resposta da questão ser ultrassom de abdômen semestral essa questão é de 2022 se fosse uma questão nova baseada no PCDT ele só teria indicação de fazer ultrassom semestral a partir dos 40 anos desde que ele não começasse a beber a gente pergunta para o pai descobre que o pai faz um CHC a mãe tem um CHC desde que ele não tenha essas outras indicações a gente não precisa necessariamente fazer o rastreio semestral com ultrassom então um resumo das atualizações tudo que a gente viu hoje eu sei que é bastante coisa que mudou talvez aí possa cair em questão a gente sabe que as questões de prova gostam de atualizações então o rastreio com HBSAG e anti-HBC em algumas situações para investigação de hepatite B oculta aqueles pacientes imunossuprimidos em hemodiálise que vão fazer doação de órgão o tratamento agora é carga viral acima de 2.000 com LT acima de 1.5 era 2 virou 1.5 então isso também mudou e das outras indicações as que mudaram a elastografia antigamente a gente tratava maior ou igual a F2 agora maior ou igual a F3 ou F2 desde que seja sexo masculino 40 anos familiar cirrótico ou comorbidades que levem ao aumento dessa chance de desenvolver cirrose um ou outro precisa ser só uma dessas comorbidades para indicar o tratamento a partir do F2 a terapia profilática ou preemptiva em imunossupressores agora está muito bem descrita no PCDT então os imunossuprimidos precisam ser avaliados rastreados com HBSAG e anti-HBC e se tiver indicação dependendo da droga a gente vai fazer a terapia profilática ou preemptiva a gente precisa dosar a carga viral da gestância agora com 24 semanas antes era no terceiro trimestre isso foi adiantado um pouquinho mantém o tratamento se acima de 200 mil HBSG positivo a gente trata os profissionais de saúde que fazem procedimento de alto risco então para proteger o paciente os cirurgiões dentistas a gente vai iniciar tratamento o uso do TAF foi liberado que é aquele tenofovir alafenamida um pouquinho diferente como última opção quando eu não posso usar nenhum tenofovir nenhum em TKV e o rastreio de CHC só em algumas situações dependendo da idade ou pacientes com fatores de risco que aumentem a chance de CHC aí sim eu vou fazer o rastreio semestral com o ultrassom então era isso aqui estão as questões quem quiser dar uma olhada tem questão de prova aqui na live teve duas questões novas porque são atualizações que não tinham ainda no PCDT antigo então que as provas ainda não cobraram mas fica aí disponível para vocês darem uma lida de novo tirarem as dúvidas mudou muita coisa é um PCDT difícil de ler o relatório é um relatório extenso mas está resumido as principais atualizações vai que cai alguma prova vocês já estão sabendo e vão conseguir tirar de letra obrigada gente boa noite Tchau Tchau